O Amazonas e toda a região norte já sabem, biscoito de motor é a face senhor, o biscoito mais tradicional da região que há anos acompanha você e sua família, na hora do lanche, seja em casa, no trabalho ou nas suas viagens pela nossa linda Amazônia. Vem pra cá o filho da Ana Maria Braga, vem pra cá, traz aqui o Michel Obama, vai tomar um lanchinho agora, vai alimentando ele, crocante, saboroso, delicioso, a criançada adora e pede afa, afa, é impossível resistir, afa é o sabor que combina, combina com manteiga, com o lanche da escola, com o chazinho entre amigas, com o intervalo do trabalho, com o lazer de fim de semana e principalmente com o café em família. O afa, você encontra nas melhores meciarias e supermercados da região. Pensou, biscoito de motor? É afa, sim senhor! É afa, sim senhor! Conheça também toda a família afa, tem um telefone pra você aí, 3652-0300, você liga e um representante nosso vai até você, supermercado, mercadinho, loja de conveniência, em qualquer lugar. Ligue, 3652-0300. Não dou tempo a anotar, eu espero. Vamos lá, 3652, vai lanchando o bebê. Não estraga não. 3652-0300. Conheça toda a família afa, vamos lanchando, vai meu filho, traz um cafezinho pra ele, agora sim vai melhorar, isso! Ei, afa combina com tudo. E você, leve pra sua casa, sua família vai agradecer. É afa ou não é? É! Biscoito de motor? É afa, sim senhor! Agora meu filho, coma com sabor, com vontade, mostra aí, vá, que delicioso. Olha aí, ele pediu, chegou, isso! Toma um cafezinho? Afa!